Cê tá doido, rapaziada. Quando o cara não pega estraide de chão pra carregar, o cara pega estraide de chão pra chegar em casa. Isso aqui tá uma vergonheira pra praia grande. Na enchente que deu, na última enchente agora, aquela que afetou o Rio Grande do Sul, lá é coisa errada, o nosso rio aqui, o Bambituba, que enche, né? Tipo, não chega a transbordar pra cidade, mas enche aqui mais, né? Aí a ponte ali, principal ali, da Praia Grande ali, onde passa o rio, caiu as cabeceiras. E até hoje eles não arrumaram. Agora eles fizeram um desvio lá, mas só passa carro. Caminhão não passa. Nem caminhão, nem carreta, nem nada. Só carro mesmo. Tem umas quebradinhas, parece. Aí onde é caminhão, tem que desviar aqui pelo... Tem que entrar na... Pra quem conhece aqui, né? Tem que entrar na Timbopeba. Pegar sentido piratado aqui. E depois pegar sentido mampituba. Você tá doido. Aí pega uns... Acho que dá uns 10km de extradicião. Você tá doido. Sorte que o tipo de cargas é emocionado, né? Extradicião, né? Tem que carregar o cara pega, extradicião, vai. Aí você tá doido. Eu não vou nem passar tudo em roda, né? Pior aí. Vocês não tão entendendo a agonia, eu não tô pra chegar em casa. Tivemos pior lá, se não, os papel lá das marcadas que eu comprei. Tivemos pior da... da moto. Transfriar aqui meu nome também. Você tá doido. De jeito que eu saí viajar já, já. Primeiro viagem que eu fiz, eu tô com esses belos apartamentos. Até agora não consegui. Olha lá, o poeirão. Acaba com o grau do carro, né? Você tá doido. Não tava dos mais limpos do mundo, assim, né? Mas... Por que empoeirado, tão empoeirado, não tava. Já vai ficar com a poeira aqui, ó. Tem que... Tem que ir com a regressão, agarrar umas caixas do carro lá. Que ele deixou lá pra uns... Três, nem se calar, quase. Seus caras de lá. Seiscentas, sabe? Passaram a pegada. Passaram uma balança, apesar desse caminhão também, ó. Descobar. Tá acabado. Tem muito devagar, ó. A selenha, um caminhãozinho lá nato. Tô, gente, ó lá. Sem dó de fazer poeira, né? Seiscentas! Alemente, o arrena. É, vai pro canto, hein? Então, gente, não quer sair do meio, né? Não sair, eu também não sair. Batemos de frente. Sou maior. É um pedaço desse teu barulho, ó. Seiscentas! Cê tá doido, brisada. Temos aí, carregar as caixinhas. Seiscentos e pouca caixa. Que carguei com sete de alta ali. Pra dar boa. Achei que eu ia infartar agora pra botar aquela zona pra cima ali. Uh! Que cargou na maior zona ali é doze por oito. É pesado aqui, olha. Tu é louco. Aí tá dobrada toda desajeitada ainda, olha. Eu achei que eu ia infartar. Vou botar ela pra cima aqui. Uh! Cê tá doido. Ai, ai, ai. Agora vamos jogar umas caixinhas pra cima. E vamos carregando até alguém vir me ajudar aqui, né? Que agora eu estou na correria aí de separar a mercadoria e descarregar a caminhão. Estão descarregando um aqui, ó. Aí tem que esperar. Ou vai carregando sozinho ou esperando. Eu, como eu sou agoniado, eu vou carregando sozinho. Vamos baixar essa tampa aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Pega o pão aqui pra trás. Pega esse pino aqui também. Como que não abre, cara? Agora vamos jogando umas caixinhas pra cima aqui. De gavarote. Vamos levar uma armada depois. Cê tá doido. Carreguei as caixas aí. O Luciano ali me cedeu um piazão ali daí. Me ajudou a terminar de carregar aí. E amarrar aí. Já era. Carradão doido deu, né? Até vim de novo aqui. Aí. Que loucura, padrinho. Só subir pro Nordeste. Deus do livro. Pra subir pra lá. Só depois de ajeitar todas essas coisas desse caminhão. Aí dá pra subir de novo. Passar água nas mãos do espirro agora aqui. E aí? Banho só da noite. E aí? Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.